Olá, bom dia! Gastos do governo com o enfrentamento à pandemia da Covid-19 somam mais de 620 bilhões de reais. A maior parte foi para o pagamento do auxílio emergencial. Em entrevista exclusiva para a TV Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu detalhes sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. E o satélite brasileiro Amazônia 1 está a caminho da Índia para ser lançado ao espaço em fevereiro de 2021. Ele vai monitorar o desmatamento da floresta amazônica. Hoje é quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 620 bilhões de reais já foram gastos pelo governo em ações sociais e econômicas de enfrentamento à Covid-19 no Brasil. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes de como esse recurso foi utilizado. Bom dia, Gabriela! Olá, Manuela. Bom dia. Um bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. E entre esses gastos do governo federal estão o pagamento do auxílio emergencial, que consumiu mais de 320 bilhões de reais, a maior parte desse valor do total. Outros 190 bilhões de reais foram destinados como medida de socorro a estados e municípios. E outros 50 bilhões de reais para o programa de suspensão de contratos e de redução de jornadas de trabalho, que preservou mais de 10 milhões de empregos formais. Ainda, segundo o Ministério da Economia, Manuela, outros mais de 31 bilhões de reais vão impactar nas contas públicas de 2021, porque esse valor será utilizado na compra de vacinas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. Em entrevista exclusiva ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu confiança da população em relação à atuação do SUS no combate à Covid-19. Pazuello afirmou que todos os brasileiros vão ser vacinados de forma igualitária. Gostaria que todos tivessem a confiança de que nós vacinaremos todos os brasileiros de forma igualitária, de forma proporcional ao número de pessoas por estado e de graça. Confiem nisso, confiem na estrutura do SUS, confiem de que aqui existem pessoas que estão realmente trabalhando dioturnamente para que a gente tenha a vacina distribuída o mais rápido possível e a todos os brasileiros. Sobre o começo da vacinação no Brasil, o ministro antecipou que as primeiras doses vão ser aplicadas em janeiro do ano que vem e que em fevereiro a imunização vai ganhar impulso. A previsão é que agora, em janeiro, mais para o final de janeiro, nós já tenhamos algumas disponibilizações de vacina, algumas em caráteres emergenciais ainda, mas a vacinação com quantidade e os registros necessários para vacinação em massa, a partir de fevereiro. Então, os números são esses, as previsões são essas, aliás. Nós temos contratos firmados aí com quatro a cinco laboratórios e eles vão nos dando toda essa cronologia, atualizando o nosso cronograma, mas o principal número, a principal data é que em janeiro, até o final de janeiro nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro. Pazuello também defendeu o trabalho da Anvisa na análise, validação e certificação da eficácia e segurança da vacina no Brasil. Uma vez registrada a vacina, no caso do Brasil na Anvisa, a gente pode incorporar no SUS, adquirir e distribuir pelo PNI. Esse é o processo. Um processo de vacina normalmente dura de quatro anos em diante, chegando a dez anos. Nós estamos fazendo hoje no mundo esse processo em oito meses, nove meses. Essa velocidade faz com que todas as ações tenham que ser aceleradas. E esse é o grande cuidado que nós temos. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a análise da nossa agência reguladora. Sem a análise da agência reguladora, nós não podemos garantir à população a segurança e a eficácia daquela vacina. Pazuello disse ainda que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 conta com o apoio de estados e municípios e que prevê um dia D em todo o país. Vamos falar da principal ideia, vacina com registro, em quantidade para vacinação em massa. Já está definido os percentuais por estados, no plano macro. Aquele número vai ser dividido, considerando-se ali os grupos prioritários. Por exemplo, é claro que em alguns locais, além do percentual do estado, vai ter a quantidade de pessoal de saúde que precisa ser vacinado. Então, é equalizado isso e simultaneamente se distribui as vacinas. Sim, haverá um dia D. O dia de início da vacinação, que ocorrerá simultaneamente em todos os estados da federação, de forma igualitária e grátis. E a entrevista na íntegra com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai ser exibida neste domingo, no Brasil em Pauta, às 7h30 da noite, aqui na TV Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Regional concluiu mais de 6 mil obras neste ano, uma média de 17 por dia. E ainda entregou 410 mil moradias em todo o país. Segundo o ministro Rogério Marinho, as ações empregaram 4 milhões de brasileiros. Levar vida nova, ou seja, água limpa e potável para famílias brasileiras, é uma das prioridades do governo federal. E o Ministério do Desenvolvimento Regional mostra que tem feito o dever de casa. Mesmo com a pandemia, foram entregues este ano cerca de 2.400 obras hídricas. Só no Nordeste, 1 bilhão e 700 milhões de reais foram investidos em projetos como o de integração do Rio São Francisco, com a meta de beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É o encontro da nossa missão de combater desigualdades regionais, de universalização do saneamento, de combate ao déficit habitacional, de tratar os nossos arranjos produtivos, da consequência disso, que é a criação do emprego, da renda, das oportunidades. A pasta também encerra 2020 com a entrega de 410 mil moradias, 60 mil delas para famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Nós praticamente entregamos mais de mil casas por dia no Brasil. Então, todo dia, pelo menos mil residências têm sido entregues por todo o território nacional. Você devida 410 mil por 365 dias do ano. Além das moradias construídas, o Ministério concluiu este ano 6.200 obras de pequeno, médio e grande porte em áreas como saneamento, mobilidade, proteção e defesa civil. De acordo com o ministro Rogério Marinho, foram, em média, 17 obras entregues por dia, empregando 4 milhões de brasileiros. E, segundo o ministro, cerca de 570 mil empregos serão abertos ou mantidos no ano que vem, com a continuidade de obras de saneamento básico que estavam paralisadas. A pasta já garantiu 829 milhões de reais para esse projeto. E nós estamos empenhados em retomarmos um número maior ainda de obras a partir de 2021. O Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um balanço, nesta terça-feira, das ações da pasta no ano de 2020. 2020 foi o ano em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou mais recursos para os 26 estados e o Distrito Federal. Um bilhão e 200 milhões de reais. O dinheiro está sendo utilizado em infraestrutura, compra de equipamentos, viaturas, implantação de sistemas e capacitação dos profissionais da área. Para 2021, o ministro da Justiça e Segurança Pública espera centralizar compras na pasta. Nós transformaremos os recursos agora repassados em ações e entregas efetivas, ainda no início do próximo ano. Cerca de 120 leilões de bens apreendidos foram realizados, gerando uma arrecadação de mais de 140 milhões de reais. O número de operações de combate à corrupção passou de 466 em 2019 para 515 em 2020. Foi um ano para o FICO e temos certeza que com os avanços, enfim, com as ações estruturantes que vêm sendo feitas, com o concurso novo, com as aquisições tecnológicas que temos feito, teremos um ano bem produtivo em 2021. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal realizou 17 milhões de abordagens de pessoas e veículos, o que resultou na prisão de mais de 43 mil e 200 criminosos e a apreensão de armas e munição. Além disso, a PRF apreendeu cerca de 40 mil metros cúbicos de madeira ilegal e resgatou mais de 34 mil animais silvestres vivos. Com a fiscalização de trânsito e a orientação a motoristas, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução de 34% no número de feridos e de 40% no número de mortes por acidentes. Os números são relativos à década da redução dos acidentes de trânsito da ONU, 2011-2020. A Força Nacional de Segurança Pública realizou 57 operações em 44 municípios do país. Entre as operações, destaque para a Verde Brasil 2, de combate a crimes ambientais e a operação contra as queimadas no Pantanal. Já o Banco Nacional de Perfis Genéticos contou com 98 milhões de reais para a compra de viaturas, maletas e tablets para a perícia de local de crime e 28 milhões de reais para a compra de equipamentos, insumos e software para laboratórios de DNA. O satélite Amazônia 1, desenvolvido no Brasil, deve chegar hoje à Índia, onde será lançado ao espaço em fevereiro de 2021. Ele vai ser usado para dar dados mais precisos e monitorar o desmatamento da floresta amazônica. Nestes containers estão os mais de 600 quilos de componentes do satélite Amazônia 1, além de 20 toneladas de equipamentos de teste. A aeronave, com todo o material, segue de São José dos Campos, em São Paulo, para a Índia, onde o satélite será montado e lançado ao espaço em fevereiro de 2021. É um privilégio ver o seu programa espacial consolidando mais essa conquista. Isso se deve muito à capacidade tecnológica das pessoas, ao desenvolvimento também científico, mas a um esforço logístico enorme. Tivemos uma pequena demonstração disso e esse esforço logístico prossegue até chegar na Índia. O satélite será lançado a mais de 720 quilômetros de altitude e terá tecnologia de ponta para monitorar o desmatamento, com dados mais precisos. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra, completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele foi desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em São José dos Campos, São Paulo. Esse satélite representa muito, não só em termos de desenvolvimento de tecnologia, mas também no desenvolvimento da nossa indústria, significa a sua aplicação no espaço para a observação da Terra em um espectro muito interessante de frequência, que ajuda no monitoramento da Amazônia, como o nome diz, mas também de outros biomas, e abre uma perspectiva muito grande também de aplicações baseadas nesses satélites. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e nos vemos até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri